Olá a todos! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Odizê e no vídeo de hoje iremos aprender a criar nosso próprio material para ser usado quando você quiser. Então, bora para o vídeo. Bom, primeiramente vamos criar um novo documento. E aqui nós vamos deixar 80x80 na resolução de 350 e aqui na unidade tem que estar mm, de milímetros. Certo? Vamos clicar e dar um ok. Agora nós vamos em View e vamos habilitar o Grind. Aqui nessa primeira layer vamos fazer uma cruz bem simples. Você deve ter reparado que agora temos vários passos divididos em várias seções menores, né? Eles estão divididos em 8x8. Agora que a gente sabe disso, fica fácil dividi-lo ao meio, na horizontal e na vertical, dessa maneira. Você vai usar a Strength Line ou a letra U, que é a tecla de atalho, né? A letra U. Agora, para você dividir certinho, você tem que prestar atenção numa coisa. Nós temos aqui, ó, um quadro, dois, três e quatro. Chegamos aqui no 4, eu vou deixar a cor preta, você vai segurar o Shift e vai arrastar. Entendeu? Então você criou aqui, você dividiu no meio aqui, deixou 4 pra cima e 4 pra baixo. E vai fazer a mesma coisa na horizontal e na vertical. Pronto. Feito isso, agora você vai mudar aqui o mod dela pra Multiply, né? Que a gente vai usar essa cruz aqui como referência. Agora você vai criar uma layer por baixo. Agora vamos usar o Polywine Marker, que é, você seleciona aqui no Selecting Area aqui, e é essa ferramenta aqui, ó, Polywine Marker. Agora a gente vai desenhar aqui um losango, eu acho que é essa a forma, né? E você vai usar esses quadros, né, esses traços um pouco mais escuros como referência pra você estar fazendo isso, ó, de maneira mais perfeita, tá vendo? Feito isso, você vai escolher uma cor de sua preferência. Eu vou escolher aqui um verde mais escuro e vamos pintar essa parte todinha de verde. Você pode pintar ele usando o fio, bem aqui no cantinho. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado também. Pronto, temos isso aqui feito, agora vamos criar aqui uma layer embaixo, né? Clique na layer Taper e clique aqui em Nova Layer. Você vai criar uma nova layer embaixo daquela anterior. Vamos usar o Rectangling Marker, né, e vamos pegar de uma ponta a outra do losango aqui, ó. Dessa maneira vamos marcar e agora vamos escolher uma cor um pouco mais clara e vamos pintar também, dessa maneira assim. Agora a gente pode remover essa primeira layer aqui que nós usamos como referência, né, só pra gente não ter nenhum erro. E vamos deletar ela. É só você clicar aqui no cantinho aqui, ó, nesse ícone de lixeira que você deleta ela. Vamos voltar aqui em View e vamos desmarcar o Green. Temos aqui, então, esse formato. Agora a gente vai juntar todas as layers, né? Você pode segurar o Shift, clicar na primeira e na última, que você vai selecionar todas. Clica no direito e vem em Combine Layer e pronto. Temos a layer combinada. Agora vamos em Edit e vamos aqui em Register Imagem. Pronto. Chegando aqui, a gente pode renomear nosso objeto, né, vamos colocar, no caso aqui, xadrez verde. Vamos marcar aqui, Scale Updown, Tealing e vamos deixar aqui marcado Specific Overlayer. Vamos marcar, vamos deixar isso aqui pra Personal Item. Aqui a gente deixa em Repeat. Aqui a gente não mexe em nada. Aqui, vamos colocar uma tag, colocar xadrez, ou então verde, ou apenas xadrez. É só você clicar nesse simbolozinho de mais aqui e você consegue colocar essas tags. E pra fechar, é só dar um Enter. Agora a gente vai aqui em All Materials, vamos em Color Panther, Color Pattern e Pattern. Selecionamos Pattern e damos OK. Pronto. O seu material já está registrado aqui no Mangá Studio. Você pode reparar que eu tenho alguns outros que eu fiz. E agora, pra você estar utilizando esse Pattern, eu vou criar uma nova leia aqui pra demonstrar pra vocês. Vou marcar, desmarcar ali de baixo, né, pra sumir. Pra você estar usando, é só você clicar e arrastar e jogar aqui na sua área de trabalho. E você já vai ter aqui, aquele objeto que você criou, né, e você pode estar usando ele da maneira que você quiser. Pode estar girando, redimensionando pra todos os lados, certo? E dessa maneira, você vai criando outros objetos também, né, de acordo com a sua criatividade, né. E eu dei são exemplos de um simples, mas você pode criar xadrez também, como eu fiz aqui, ó. Pra vocês bem rápido. Temos aqui um xadrez, ó. Esse aqui é mais fechado, né, esse xadrez que eu criei aqui. E tem um xadrez aqui também, mais aberto, né. Esse não ficou tão bonito, mas tem essa opção também, ó. E por último aqui, eu tenho um outro, que é esse verde com branco aqui também, ó. Esse aqui eu coloquei um detalhe a mais nele, que é esse tracinho, você faz ele, com a tecla U, aqui, ó. E aqui em Blue Shape, você pode estar escolhendo o tipo de linha que ele vai fazer, então. Eu escolhi essa linha aqui, pontilhada, certo? Vou demonstrar pra vocês aqui, ó. E sempre que eu faço uma linha, ela fica pontilhada. Dessa maneira, eu consegui fazer aquele xadrez lá. Então o vídeo é isso aí, pessoal. A lição de hoje foi essa daí. De coração, eu espero que todos tenham aprendido como fazer isso. E se você é novo aqui no canal, por favor, se inscreva aí. Nós estamos começando aí. Então eu gostaria que você fez parte também desse canal e poder aprender bastante coisas aqui. E deixa um like também pra ajudar, pra vocês não ter noção como que isso ajuda o canal a crescer. Beleza, pessoal? Então eu conto com vocês nisso daí e nos vemos no próximo vídeo. Falou!